Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que estar prostrado pra tocar no manto, Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, Só quem vê além o que enxerga a multidão, O que se quebranta e se lança até o chão, Recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que estar prostrado pra tocar no manto, Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê e tem coragem de estender a mão, Só quem vê além o que enxerga a multidão, O que se quebranta e se lança até o chão, O que se quebranta e se lança até o chão, Recebe a cura e a virtude de Jesus. Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, Tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Tem que ficar... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na orla do manto Tem que estar puxado pra tocar No manto Pra tocar no manto Na orla do manto Tem que quebrantar Será tocar no manto Oh Senhor Oh Aleluia Oh Oh Aplauda o nome dele Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome Não MACC É perаний Este é o nome do Senhor